Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando esse vídeo no dia 11 de agosto de 2020. Estamos trabalhando com o Redes de Computadores 1 do curso Tecnologia em Sistemas para a Internet e o TFPR Campus Guarapalva Paraná. Esse vídeo aqui é uma continuação, já estamos fazendo a configuração aqui do roteamento entre o notebook 1, roteador 1, roteador 2 e o notebook 2. Conforme o desenho aqui no último vídeo, nós paramos aqui porque o notebook 1 não consegue alcançar o roteador 2 e vamos tentar resolver esse problema. Quando eu mando um ping para o roteador 2, 192.18.22, o roteador 2 ainda não está endereçado mas a interface dele já está escutando, aguardando pacotes. Esse pacote deveria ao menos alcançar, chegar até o roteador 2, mesmo que ele não esteja endereçado porque é uma interface que está esperando. Pelo menos um ARP deveria chegar lá, não um pacote, mas pelo menos um ARP. O que nós descobrimos aqui ao verificar a variável do ambiente, net, pv4, p-underline, forward ela está desativada. Então vamos ativar o roteamento. Então olha só. Cctl net, pv4, forward, igual a 1. Estou ativando o roteamento. Só para conferir, agora aqui eu tenho o roteamento ativado no router 1. Router 1 praticamente configurado certinho já. Agora eu vou lá no notebook e vou fazer o ping de novo. Vamos deixar aqui no roteador 1 sniffando, pela eth0, que é a interface que vai sair com o roteador 2. E o roteador 2 também na eth0. Notem que a eth0 do roteador 1 é essa aqui que nós estamos sniffando. E a eth0 do roteador que nós estamos sniffando. Snifar quer dizer a gente, snifar, a palavra snifar significa cheirar. Tipo, a gente está cheirando ali os pacotinhos de rede, o TCP dump fica cheirando ali os pacotes e identificando qual que é o conteúdo que está passando. Para nós aqui deve, se tiver tudo certo, a hora que eu mandar esse ping aqui, note que eu não tenho retorno. Mas ele fez um arp aqui pelo roteador 1. E ele fez um arp aqui, esse arp apareceu do roteador 1, chegando esse arp para o roteador 2. Esse arp aqui foi disparado porque a gente mandou aquele ping lá embaixo. O ping não chegou para o destino. Esse ping aqui morreu no roteador 1. Ele tentou rotear e não chegou até o roteador 2. Por que? Porque o roteador é simples, porque o roteador ainda não foi endereçado. Olha o ifconfig no roteador 2. As duas interfaces ativadas, mas nenhuma tem endereço IP. A camada 3 das duas estão desativadas. Então vamos colocar aqui, olha, ifconfig, eth0, 192, 168.2.2.2, barra 24, up. Nesse momento, eu tenho um endereço IP na eth0. Agora muda um pouquinho, né? Agora o arp vai ser respondido. Então, olha lá, vamos colocar o TCP dump de novo para escutar aqui. Lá no roteador 1, vamos colocar o TCP dump para escutar novamente e vou mandar um ping. Um ping apenas. Manda o ping aqui pelo notebook 1. Agora veja o que mudou. O notebook 1 ainda não tem resposta. Para ele, é simplesmente erro, né? Então ele não vai ter resposta. Antes ele até avisou aqui, olha, é host inalcançável. Agora ele nem avisa que tem host inalcançável. Ele falou assim, olha, foi um pacote transmitido, nada foi recebido. O que tem de diferente aqui no TCP dump é que apareceu o ICMP ping, o echo request, passando pelo roteador 1 e sendo roteado. O roteador 2, olha só, ele recebeu o echo request, ele recebeu o ping. Mas por que ele não respondeu? Vamos descobrir por que ele não respondeu. Não respondeu. Se eu tentar mandar um ping 192, 168.1.1 E eu for lá no notebook e fizer o passo contrário agora, TCP dump menos ni eth0, vou sniffar no notebook, olha só. E lá no roteador eu vou tentar fazer esse ping ao contrário, fazer chegar lá no outro lado. Olha o erro dele, que é o network is unreachable. A gente sabe o que significa isso. Quando está o network is unreachable, quer dizer que a rede é inalcançável. Se a rede é inalcançável, está faltando roteamento. Então vamos aqui no roteador 2 e fazer um root menos n. Que rede que o roteador conhece? Ele conhece a rede 2. Então quando o ping chega no roteador 2, ele conhece a rede 2, ele não conhece a rede 1. O ping, quando a gente fez esse ping aqui anteriormente, olha só, esse ping aqui, ele tem origem no notebook 1. A origem dele é 192.168.1.1, rede 1. Então o roteador 2 na rede 2, vamos fazer aqui no desenho para a gente deixar mais claro. Agora a gente começa a ter uma noção maior de roteamento. Então aqui nós temos a rede 1. Foi a primeira rede que a gente configurou. E aqui nós temos a rede 2. O roteador 2, ele não conhece a rede 1. Ele conhece só a rede 2, que é a rede dele. O único jeito dele alcançar a rede 1 é com a ajuda do roteador 1. Então eu vou fazer uma rota no roteador 2, dizendo para ele que para ele poder alcançar a rede 1, ele precisa jogar uma rota apontando para a rede 2 com o gateway no roteador 1. Que é esse endereço IP aqui. Vamos lá. Então aqui no roteador 2 nós vamos fazer uma rota. Rote add-net 192.168.1.0-24 GW 192.168.2. Aqui que é interessante, esse endereço IP a gente tem que pingar e tem que ser no mesmo domínio de broadcast. E não pode ser ele mesmo. Então, quem está na outra ponta aqui é 192.168.2.1. É o outro roteador que vai ajudar. Então vamos colocar aqui 192.168.2.1. Agora mudou tudo, porque olha só. Se eu sniffar aqui no roteador 2. Estou sniffando ele na eth0. Se eu sniffar agora na eth0 do roteador 1. E eu tentar um ping, olha só que legal. O ping foi, eco request e voltou aqui. Eco reply, a gente conseguiu pegar o ping no retorno também. E também, olha só, no roteador 2, o ping veio e o ping voltou. Isso é interessante. Agora eu tenho o notebook 1 conversando com o roteador 1 e conversando com o roteador 2. Certo? Agora a gente vai complicar um pouquinho o desafio aqui. Agora a gente vai tentar fazer com que ele alcance o notebook 2 também. Então vamos lá. Antes de alcançar o notebook 2, nós temos uma interface TH1 do roteador 2. Vamos ter que criar uma terceira rede aqui. Então nós temos aqui o roteador 2, essa interface aqui é TH1. Nós vamos endereçar essa interface também. Então essa interface, vamos criar uma terceira rede. A terceira rede vai ser 1, 9, 2, 1, 68, ponto 3. Vou colocar ponto 1 aqui. Certo? Então aqui agora nós temos, criamos uma rede 3. São 3 redes agora. Rede 3. Antes de chegar no notebook 2, eu tenho que pelo menos alcançar esse 1, 9, 2, 1, 68, 3, 1. Certo? Então eu vou tentar alcançar aquela rede. Então aqui no roteador 2 eu vou fazer o seguinte. Vou sniffar de novo na TH0. No roteador 1, vou sniffar aqui na TH0 também. Vou sniffar na TH1 para ver o que acontece. E aqui no notebook 1, vou fazer um ping. Ping, nem enderecei ainda o roteador 2. 1, 9, 2, 1, 68, perdão, ainda não enderecei o roteador 2 na interface TH1. Então 1, 9, 2, 1, 68, ponto 3, ponto 1. Vamos mandar um ping e vamos ver o que acontece. Network is unrishable. Tanto que deixei isso em fã na TH1, no roteador 1 aqui, não chegou nada. A gente já sabe que quando dá esse erro aqui, network is unrishable, rede inalcançável. Falta roteamento. Vamos olhar nossa tabela de roteamento. A rede 3 é uma rede nova. Agora o notebook 1 não conhece essa rede 3. Na verdade, ninguém conhece a rede 3 ainda. Então aqui no notebook 1, a gente vai precisar fazer um roteamento para essa rede. Então tem a rota para a rede 1, é local. A rede 2 vai para o gateway. E a rede 3, root add, menos net, rede 1, 9, 2, 68, ponto 3, ponto 0, barra 24. Gateway 1, 9, 2, 1, 6, 8, ponto... Qual será o endereço IP? Sempre o endereço IP do roteador vizinho. Aquele que está diretamente conectado no mesmo domínio de broadcasting. Então, 1, 9, 2, 1, 6, 8, ponto 1, ponto 2. É o teu roteador vizinho que vai ajudar você a alcançar outras redes. Então vamos lá. Vamos fazer com que o roteador vizinho nos ajude a alcançar outra rede. Então, 1, 9, 2, 1, 6, 8, 2, ponto 1. Perdão, 1, 2. Se eu fizer um rote menos n aqui, vejam que as duas redes passam pelo roteador 1. Óbvio, o roteador 1 é o único capaz de fazer o meu notebook alcançar aquela rede. Então eu faço essas duas rotas. Olha o que acontece com o ping agora. Vou tentar pingar a rede 3. Não é mais networking reachable erro na minha máquina. Agora ele vem um aviso de erro da rede. Networking reachable continua sendo falta de rota. A gente ainda não alcança essa rede. Chegou até o roteador 1. Networking reachable. O roteador 1 não alcança essa rede. Então vamos lá. Ping menos C, 1, 1, 9, 2, 1, 6, 8, ponto 3, ponto 1. Olha, o erro aparece no roteador 1 agora. Networking reachable aqui. Falta rota aqui. Rote menos Z no roteador 1. Eu tenho duas redes. Preciso adicionar aquela terceira rede. Então vamos lá. Vejo que essas duas rotas para essas duas redes aqui foram geradas automaticamente. Quando a gente endereçou as duas interfaces. É a primeira vez que eu faço uma rota no roteador mesmo. Então vamos lá. Rote, add, menos net, 1, 9, 2, 1, 6, 8, ponto 3, ponto 0, barra 24. É a nova rede que eu estou criando aqui. Para alcançar, perdão. E o gateway é o roteador vizinho que me permite alcançar aquela rede. Quem vai me ajudar a alcançar o roteador 1 a alcançar a rede 3 é o roteador 2. É o roteador vizinho aqui. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 2, 2. É ele que vai me ajudar a alcançar até lá. Sempre é legal também fazer o endereço, fazer o desenho, o mapa da rede quando vocês estão configurando. Olha só. 1, 9, 2, tem me ajudado bastante aquele desenho ali. 1, 9, 2, 1, 6, 8, ponto 3, perdão, ponto 2, ponto 2. Agora sim, root, menos n, eu consigo visualizar aqui a minha tabela de roteamento. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 2, ponto 2. Agora eu vou tentar fazer o ping de novo. Agora os dois estão, né? Vamos ver que erro que vai dar agora. Aqui não veio resposta nenhuma. Vou mandar o ping de novo aqui. Os dois estão sem resposta, né? O que será que aconteceu? Ah, os dois estão sem resposta, mas olha só. Mas os dois estão mandando o... O roteador mandou o ping do 9, 2, 0, 8, 1, 1 e também mandou o 2, 1. Quem não está respondendo agora é o roteador 2. Por que não responde? Porque o roteador 2 é que deveria estar endereçado, né? Vamos endereçar ele. Olha só. E TH1 aqui não tem endereço IP nenhum. E Fconfig, ETH1, 1, 9, 2, 1, 6, 8, ponto 3, ponto 1, barra 24, up. Agora sim. Agora eu tenho a camada 3, NTH1, do roteador 1, 2 funcionando. Agora eu posso tentar fazer aquele ping. Vamos ver se ele funciona. Até vou deixar eles nifando aqui, ó. Vamos deixar eles nifando no roteador 2, o roteador 1 vamos deixar eles nifando de novo. Para a gente conseguir pegar o que está acontecendo. Agora eu vou mandar um ping só no notebook. O ping passou, echo request, chegou no roteador 2, passou pelo roteador 1 aqui, ó. Chegou no roteador 2, o roteador 2 respondeu o echo reply. Voltou o echo reply aqui, que é o ping, retorno do ping. Um transmitido, um recebido, 100% de sucesso, né? Então nenhum pacote foi perdido. Deu certo o ping. E agora, o notebook 2, como que eu faço para alcançar? Como eu estou na rede 3 agora aqui, obviamente meu notebook ele tem aqui só o... Ele tem só a interface TH0. Então vou endereçar essa interface. Essa interface nós vamos colocar aqui, o próximo endereço IP aqui, 192.168.3. Mas a solução agora, pessoal, fica para o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês e até lá.